Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante. Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessé Odilon e estou com a missão desde ontem e até amanhã de substituir aqui nesta cadeira o pastor César Cavalcante. Que foi promovido a debatedor desde quarta até sexta-feira ele foi promovido, recebeu uma promoção do pastor César para debatedor. E nós vamos continuar um assunto que começamos ontem, uma outra parte do assunto. Temos falado sobre a grande tribulação. Ontem nós falamos sobre as setenta semanas de Daniel, do capítulo nove, se elas já se cumpriram ou não. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem quente, se é Jesus volta antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. E amanhã nós fechamos esta série de debates com o assunto se haverá ou não salvação na grande tribulação. Tivemos um debate ontem muito bom, muito gostoso, dois representantes de peso de duas correntes teológicas diferentes. Esse é um debate de um tema teológico. E nós continuamos com eles aqui, pastor José Serafim, que é da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, na sede. Ele é professor da Escola Bíblica Dominical, professor auxiliar de estudo preparatório dos professores e amigos da IBD das Assembleias de Deus. É membro do Conselho Fiscal da Associação para a Promoção de Ensino Bíblico, palestrante, conferencista, debatedor e autor dos livros A Revelação do Apocalipse, Daniel, Profecias Atuais e Deus na Família. Muito bom dia, pastor José Serafim, a paz do senhor Jesus. Paz do senhor, pastor, pastor José, pastor César Cavalcante. É uma, pra mim é uma honra estar ao lado dos irmãos, um trabalho tão nobre. Também cumprimento nossos ouvintes. E temos certeza que nós estamos falando a palavra de Deus e que o Espírito Santo estará nos guiando em tudo. Graças a Deus. E do outro lado, pastor César Cavalcante, ele que é o líder deste programa, o apresentador, o âncora, que é professor de hebraico dos cursos internacionais. Foi pastor setorial também nas Assembleias de Deus. Pastor na Comunidade Genuína, reitor da Faculdade Betesda e é o mediador, é o teólogo deste programa aqui. A paz do senhor, pastor César. Graças e paz, pastor Gessé, pastor José Serafim, eu quero já dizer aqui da grande honra e do privilégio que eu tenho de conhecer pessoalmente o pastor José Serafim ontem. E assim, eu estou apaixonado pela forma como ele serve a Deus. Eu estou aqui lisonjeado, é uma honra pra mim. A gente tem posições diferentes aqui no debate, a gente vai falar, mas é uma honra muito grande pra mim ter esse bate-papo com o irmão. Muito obrigado, pastor. E você sabe, César, que na internet as pessoas falaram que eu apertei o pastor Serafim, falando que ele debateu contra dois ontem, mas ontem, no tema de ontem, eu estava do lado dele. É engraçado como que é a percepção, né? A internet é engraçada, meu irmão. Mas vamos lá, o tema de hoje, você que está nos ouvindo agora é Jesus volta, antes ou depois da grande tribulação. Se você tem alguma pergunta pra fazer, algum comentário, o WhatsApp da rádio é 984-84-9988. Obrigado. 9-8-4-8-4-9-9-8-8. Eu vou começar com o pastor Serafim. Pastor José Serafim, em três minutos, as suas considerações iniciais. O que é a grande tribulação, na visão que o senhor vai defender aqui hoje, e se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Por que a Bíblia fala grande tribulação? Existem muitas tribulações no mundo, mas elas são regionais. Por exemplo, crentes que estão sendo perseguidos de um determinado país, se conseguir sair de lá e vir para um outro, ele vai ter paz. Mas a grande tribulação é como essa pandemia, vai atingir o mundo todo. Então, não há lugar neste mundo onde se possa fugir da grande tribulação. Jesus não deixará a sua noiva sofrer nas mãos do anticristo. Jesus comprou a noiva com preço de sangue, está vestida com vestes brancas, lavadas e branqueadas no sangue de Jesus. E ela está preservada dos horrores da grande tribulação. Antes que o anticristo... O anticristo não se manifesta agora porque a igreja impede. A igreja, usada pelo Espírito Santo, impede a manifestação do anticristo. Como que a igreja impede? Orando e pregando a palavra. A palavra de Deus é poderosa. E a igreja é uma autoridade na terra. No transcorrimento de nossa palestra, vamos verificar esses detalhes. Mas o anticristo vai vir. A ira de Deus será derramada. E a igreja estará com Cristo, desfrutando, primeiro, do julgamento da igreja, entrega de galadão aos crentes, pelo trabalho que fizeram. A igreja estará se alegrando nas bordas do cordeiro. Como o casamento judeu demorava, tinha sete dias de comemoração, o casamento da igreja com Cristo também terá sete anos de comemoração. Eu disse em uma ocasião, em um certo programa, e uma pessoa escandalizou. Mas eu volto a falar com segurança. Talvez Jesus vá levar a igreja para uma viagem nupcial, passeando pelos astros, pelo universo. No capítulo 17 do evangelho de João, na oração sacerdotal, ele orava ao pai, pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a glória que me tens dado antes da fundação do mundo. Quem sabe Jesus levará a igreja para um passeio interplanetário, conhecer esses céus maravilhosos, enquanto o mundo estiver aqui em aflição e angústia, sob o poder do anticristo, a igreja desfrutando a companhia amável de Jesus Cristo, viajando por esse espaço interplanetário. E eu digo mais, se Jesus entrar no sol, pode entrar com ele, o sol não queima. Se Jesus entrar no inferno, o inferno vira céu. Muito bem, muito bem apresentadas as considerações iniciais. E agora, a mesma pergunta ao pastor César, na posição que o senhor vai defender aqui hoje. O que é a grande tribulação? E Jesus vem antes ou depois dela? Eu reconheço que a posição pré-tribulacionista é uma posição muito mais espiritual. Eu acho que é mais legal mesmo ser pré-tribulacionista, mas Jesus pode voltar tipo agora, né? Mas falta Bíblia, com todo respeito. Jesus disse, em Mateus capítulo 24, que ele voltará e arrebatará a igreja depois da grande tribulação. Então, textualmente, logo depois da tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua andará a sua luz, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos, que vai trazer os escolhidos. Então, primeiro, Jesus, ele disse que ele vai vir depois. Os apóstolos dizem que Jesus vai vir depois. A patrística, o tipo de daquê, os pais da igreja, os pais da igreja, eles dizem... Estou na rádio, doutor. Eles dizem que Jesus vai vir depois. Voltou pra mim? Ok, ok. Estão retomando aqui, né? Jesus disse que vai vir depois da grande tribulação, os apóstolos disseram, a patrística diz, a história diz, Na verdade, em dois mil anos de cristianismo, apenas duzentos e poucos anos, existe a posição que Jesus voltará antes da grande tribulação. E não existe arrebatamento secreto nas escrituras, em nenhum texto, em nenhum momento, existe o arrebatamento sem que o mundo perceba. Todos os textos que falam da volta de Cristo, todo olho verá. Segundo, não existe texto de volta de Jesus em duas etapas. uma primeira secreta e outra visível. E em terceiro lugar, não existe... Eu gostei da analogia das bodas, da viagem e tudo mais, mas infelizmente é bonito e tudo mais, mas não tem texto pra isso. A Bíblia não fala, né? Se eu perguntar, qual é o texto que a Bíblia diz, a Bíblia diz, que a igreja ficará sete anos no céu, num negócio chamado Bodas do Cordeiro. Qual é o versículo bíblico, o texto? Sem montagens, né? Sem montagens. Ah, lá em Daniel, não. Mas Daniel não fala das bodas do Cordeiro. Eu quero saber qual é o texto que fala da igreja com Cristo nas bodas do Cordeiro. Acho que Daniel nós resolvemos ontem. Entende? Então, diante de todos esses fatos, eu continuo achando que o pré-tribulacionismo é mais legal, mas eu sou pós-tribulacionista por convicção bíblica. Bom, o pastor César, ele apontou pelo menos três pontos aí bastante delicados dentro do assunto, né? Mas antes do pastor José Serafim ter a oportunidade de responder, né? Quais os textos da vinda em duas etapas, dos sete anos das bodas do Cordeiro, que são perguntas bem interessantes, eu gostaria de chamar aqui um áudio, um vídeo pra quem estiver vendo na internet, um áudio pra quem estiver ouvindo na rádio, de duas pessoas que têm opiniões que são antagônicas também, e o primeiro deles é o pastor Ciro Sanches, da Assembleia de Deus de Niterói. Vamos ouvir a opinião do pastor Ciro Sanches. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Eu digo que Jesus vem buscar a sua igreja antes do período tribulacional, porque o arrebatamento da igreja é um livramento desse período. Claro que a igreja está passando por tribulações, ela vem passando por tribulação ao longo dos séculos, mas ela será livrada do período tribulacional a respeito do qual Jesus falou, mais precisamente em Mateus 24, se bem que em Mateus 24, a partir do versículo 15, ele trata mais precisamente da parte final ou da segunda metade desse período de sete anos, ou seja, os três anos e meio finais, estes sim são chamados com maior propriedade de a grande tribulação, porque o período todo deveria ser chamado, a meu ver, de período tribulacional. Por que eu digo que a igreja não passará por esse período? Lucas 21 e 36, Jesus disse que nós devemos vigiar para que possamos escapar das coisas que hão de acontecer. 1 Sessão 1 e 10, em conexão com o que diz 1 Sessão 1 e 4, 16 a 18 e 5, 1 a 9, deixa claro que Jesus vem para nos livrar da ira futura. O arrebatamento é o livramento da ira futura. Agora, irmão Ciro e 2 Sessão 1 e 2, não diz que o anticristo virá antes da vinda de Jesus? Não, ele virá, na verdade, antes que se manifeste o dia do Senhor. O dia do Senhor não é o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é o dia do juízo, o período em que Deus vai julgar, especialmente Israel, no período tribulacional, e também, claro, o mundo todo, porque a ira de Deus será derramada sobre todo o mundo do período tribulacional. Apocalipse também deixa claro, no capítulo 3, versículos 10 e 11, especialmente nos capítulos 4 e 5, que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, porque João já viu a igreja no céu ali representada pelos 24 anciãos. Aqueles 24 anciãos não são pessoas reais. Eles são, na verdade, uma representação. Esse número 24, ele é representativo, 12 mais 12, fala da totalidade da igreja no céu. Muito bem, acabamos de ouvir o pastor Ciro Sanches. Agora, eu gostaria de chamar a opinião do reverendo Eber Coccarelli, que é da igreja presbiteriana e é apresentador do programa Vejam Só. Paz, irmãos, da rádio musical, é um privilégio poder participar desse debate, ainda que de forma precária. As minhas condições tecnológicas são muito, muito, muito ruins. Se vir que procurar um lugar aqui com um sinal razoável para enviar o vídeo, estou morando em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Pois bem, eu aprendi ao longo dos anos apresentando o Vejam Só que, por mais divergentes que sejam as opiniões dos irmãos e das irmãs em relação à escatologia, a maioria esmagadora delas tem base na Bíblia. De modo que é muito complicado dizer assim, ah, a minha posição é 100% certa e a dos outros está errada. E não é muito saudável fazer isso, porque você vai quebrar a cara. Agora, isso também não significa que a gente não possa ter posições fortes e firmes a respeito dos eventos que marcam e cercam a volta do Senhor Jesus. Eu, particularmente, creio no midi-tribulacionismo. O César Cavalcante gosta das expressões técnicas, né? E teológicas. Então, tá, eu sou midi-tribulacionista e creio fortemente que a igreja não será poupada da perseguição que o anticristo moverá contra os discípulos de Jesus, como nenhum cristão nunca foi poupado disso ao longo da história. Desde o primeiro anticristo foi o César, né? O Nero César. Passando pelos outros, o Hitler, os sistemas comunistas da Ásia, todos eles ateus e colocando o Estado e o comunismo como deuses, bem na linguagem que o apóstolo Paulo usa em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, né? Ocupando o lugar de Deus, querendo ser adorado como Deus, grandes mentiras, mas todos esses sistemas opressores contra a fé cristã nunca foram, os cristãos nunca foram poupados deles. E no último anticristo também não serão. Agora, o problema é que a partir de um determinado momento, Deus começará a desafiar o poder do anticristo e a confiança que a humanidade toda vai depositar nele, a humanidade perdida, né? com, assim, catástrofes inacreditavelmente indescritíveis. A gente lê o Apocalipse e não consegue acreditar que aquilo vai acontecer, porque se você acreditar, você não dorme mais. Aí não, aí a igreja não estará mais aqui. Por isso que eu sou mídia e tripulacionista. Jesus nos poupará da ira de Deus, porque não somos filhos da ira, mas não nos poupará da ira do anticristo, que sabe que tem pouco tempo. Essa é a minha posição, Deus abençoe, desculpa eu ter me estendido muito, um grande abraço a todos aí da Rádio Musical e um beijo no coração do pastor Serafim, né? Eu sou grande fã desse irmão que, inclusive, já pregou na igreja que eu pastoreava. Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado, pastor. Muito bem, ouvimos, então, as posições do pastor Círio Sanches, do pastor Heber Coccarelli, e antes nós ouvimos, o pastor César propôs algumas perguntas, né? Primeiro, acho que é importante a gente falar para os ouvintes nesse debate sobre a questão das duas etapas da vinda de Jesus, qual seria a base para defender isso, e a questão das bodas do Cordeiro, os sete anos. Ok. Falemos, então. Usemos a Bíblia. Eu achei estranho o pastor, o pastor César Cavacante dizer que não há textos bíblicos para provar isso. Ah, sim, pastor. Talvez você não tenha observado, mas existe. Quando nós lemos primeiro Tessalonicense, capítulo quatro, verso treze e dezessete, o apóstolo é bem claro que nós encontraremos o senhor nos ares. O senhor não vem na terra. Ele vai esperar a igreja nos ares. É lá que a igreja será arrebatada, e lá será o encontro da igreja com Cristo. que o arrebatamento será imperceptível ao mundo a muitas evidências bíblicas. Jesus, quando foi condenado pelo Sinédrio e foi morto, crucificado, morto, sepultado, ele ressuscitou e ficou mais quarenta dias no mundo. Mas o mundo não viu Jesus, só os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus nesses quarenta dias. O apóstolo Pedro fala sobre isso no capítulo dez de Atos dos Apóstolos, verso quarenta, quarenta e um, que ele diz que nós estivemos com ele, comemos na sua presença, nós, não, o mundo. O mundo não viu Jesus nesse período, só o povo de Deus. quando Jesus foi assunto ao céu do Monte das Oliveiras, Paulo diz que tinha aproximadamente quinhentos irmãos. Então, era a igreja da época que viu Jesus. O mundo não viu Jesus mais. A última visão que o mundo teve de Jesus foi vendo ele sendo sepultado por José de Arimateia e depois não viu mais, a não ser seus discípulos. Como aconteceu nessa ocasião, acontecerá no arrebatamento. no capítulo quinze de primeiros Coríntios, verso cinquenta e um, cinquenta e quatro. O apóstolo Paulo usou uma expressão, eu acho que altamente filosófica, bonita. Ele diz o seguinte, eu vou dizer um mistério. O que é um mistério? É coisa que a mente humana não consegue entender, mas são coisas de Deus. Diz, na verdade, nem todos dormiremos. Quando ele fala dormiremos, ele quer dizer nem todos morreremos. a Bíblia usa aí uma expressão mais delicada para não falar morte. Então, usa aí um eufemismo dizendo dormiremos, para não dizer nem todos morreremos. Mas muitos crentes, grande parte dos crentes, dos servos, estarão vivos por ocasião do arrebatamento. E o apóstolo diz que nós seremos transformados, metamorfoseados, num piscar de olho ante a última trombeta que anuncia o fim desse período. E a última trombeta é antes ou depois da grande tribulação? Bíblicamente falando. Bem antes. A última trombeta nesse período da igreja na Terra. Essa é a última trombeta. Não são os sete do apocalipse, não. Deixa eu propor uma questão aqui para o pastor César, então. Pastor César, pelo que eu entendi, essas duas etapas da segunda vinda de Jesus, defendida pelo pastor José, ele, a primeira, Jesus não vai descer. Está escrito que a igreja encontrará com ele nos ares. E tem um outro texto, talvez quando o senhor diz todo o olho verá, a Bíblia não aponta uma segunda vinda secreta, diz que ele descerá e colocará os seus pés, né? O texto de Zacarias diz isso. Então, por que que, então, a Bíblia diz que nos ares e na Terra? Não dá a entender que são duas fases? É, quando eu perguntei, né, de arrebatamento secreto, o pastor falou assim, o pastor talvez não tenha lido a Bíblia direito, alguma coisa parecida. E para justificar o arrebatamento secreto, ele diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele passou 40 dias, o mundo não viu apenas os discípulos, eu não sei por que que ele está citando esse texto, porque o texto não fala de arrebatamento secreto, em momento algum do texto. Então, uma, não que ele é desonesto, mas uma exegese honesta, sabe, qualquer ouvinte que está ouvindo agora o programa, sabe que essa resposta não atende a minha pergunta. Eu disse assim, qual é o texto onde o arrebatamento é secreto e o mundo não vai perceber? Não, Jesus quando ressuscitou, só que lá, isso aí não é o arrebatamento. Dá licença. Pastor, dentro disso, é que na primeira parte... Não, mas deixa ele falar, não tem problema. Não, mas eu queria propor para ele, talvez vai ser o que ele vai falar. O senhor acabou de propor um versículo, pastor César, que é a pedra no sapato de quem defende o pré-tribulacionismo, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, em especial, versículo 52, que lá está escrito a última trombeta. Existem duas últimas trombetas? Como que a gente responde isso? Só pode ter uma. Só pode ter uma. Só pode ter uma. por isso que ele... Era um texto que eu, se fosse debater, eu fugiria desse texto, mas o senhor trouxe para ele. Sim. Qual é a resposta dessa pergunta? Eu tenho duas respostas para dar, então me permita. só lembrando que eu falei tipo 40 segundos, mas tudo bem, pode ficar montado. Obrigado, obrigado. Quando o pastor disse que o mundo vai perceber e o apóstolo Paulo fala que isso vai acontecer no abril e fechar de olhos, quanto tempo demora? Já abri, já fechei. Quanto tempo demora para abrir e fechar o olho? Questão de segundos. É o tempo que os crentes santos serão metamorfoseados e subirão para encontrar o senhor nos áreas. Eu concordo. Não dá tempo do mundo perceber, quando o mundo perceber já desapareceu. Não, pastor, minha pergunta não foi essa, minha pergunta foi, qual é o texto bíblico que o mundo vai ficar com a impressão de cadê os crentes? É esse texto. 1 Coríntios 15, 52. Eles serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Vamos dizer que tem um cristão no meio de pessoas não salvas, conversando, batendo papo e tal. De repente, acontece o arrebatamento, esse irmão desaparece. pastor César, algumas pessoas pré-tribulacionistas usam aquele texto que diz que a vinda do senhor virá como ladrão de noite. E eles defendem essa questão da vinda iminente. O que o senhor acha desse texto para defender essa posição? Eu concordo com tudo que está escrito na Bíblia. Absolutamente tudo. Então, por exemplo, o dia do senhor vem como ladrão. Primeiro está falando em ciência 5, 2. Pois vós mesmo está enterado com precisão de que o dia do senhor vem como ladrão na noite. Agora é só ler o texto. Continua dois versículos. Quando andarem dizendo a paz, segurança, ele sobreviverá a repentina destruição. Como vem as dores de parto à mulher que vai dar a luz e de nenhum modo escaparão. versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então, o próprio texto diz o dia do senhor vem como ladrão na noite para o ímpio. Me dão tipo uns dois minutos agora que eu posso ter? Veja só. A Bíblia diz existe uma palavra que chama-se dia do senhor na Bíblia. Ela começa no Antigo Testamento essa palavra dia do senhor por exemplo em Isaías 2.12 fala que ele abaterá o soberbo no dia do senhor em Isaías 13.6 que virá com assolação em Isaías 13.9 que vai ter ira ardor, furor destruindo os pecadores em Jeremias 46.10 vai ser dia de vingança em Isaías 30.30 vai ser um dia nublado e vai ser o tempo dos gentios em Joel 1.15 vai ser um dia com assolação e vai ser um dia terrível eu tenho aqui uns 30 textos não vou ler todos eles mas na segunda de Pedro 3.10 na segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 10 a Bíblia diz que esse dia do senhor virá como ladrão com estrondo com clamores desfazendo os elementos e tal a Bíblia fala que quando o senhor Jesus voltar vai ser um dia estrondoso pessoal a volta de Cristo eu concordo que o arrebatamento não abrir e fechar de olhos como eu disse eu concordo com tudo que a Bíblia diz a Bíblia diz diz então tá dito mas o dia do senhor virá vou ler segundo de Pedro 3.10 virá entretanto como ladrão o dia do senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo os elementos se disfarão abrazados vamos saber se os crentes estão lá ou não também a terra e as obras que nela existem serão atingidas visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas deveis estar eu tô falando pra igreja agora vocês nesse dia devem estar como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia do senhor então Pedro ele diz assim o dia do senhor vai acontecer com um estrepitoso estrondo e vocês os crentes precisam estar preparados nesse dia porque a trombeta vai tocar porque a trombeta vai tocar então quem disse que o dia do senhor vai acontecer e os crentes estão lá é o apóstolo Pedro é a bíblia é a bíblia então Jesus Cristo disse que no último dia acontecerá a ressurreição dos mortos dos salvos ele disse quem come minha carne bebe meu sangue tem parte comigo e eu ressustarei em qual a ressurreição do último dia porque Jesus fala o último dia porque quando houver esse estrondo quando vier o dia do senhor o dia terrível do senhor contra os ímpios acontecerá também o arrebatamento da igreja e a igreja vai encontrar Jesus nos ares conforme está escrito no texto pastor José Serafim diante dessa explanação do pastor César e eu acrescento aí o texto de Tessalonicense capítulo 2 que diz que isso só irá o dia do senhor virá depois da manifestação do anticristo como que a gente responde ao pastor César essa argumentação completa que ele apresentou aqui com todo respeito ao pastor César e os que pensam nessa área eu vejo que falta um pouco de hermenêutica nos textos bíblicos aí é preciso ter mais cuidado quando o senhor virá o dia do senhor não confundir com o dia do arrebatamento quando Jesus vier para implantar o milênio para prender o diabo para vencer o anticristo vai se cumprir o que está escrito lá no capítulo 1 verso 3 de apocalipse que todo olho verá até aqueles que o traspassaram aí sim ele virá visível ao mundo e como já lembrou o pastor César ele vem desce no monte das oliveiras será visto Paulo disse lá em segundo Tessalonicense 2 verso 9 que ele desfará o anticristo pelo assopro da sua boca pelo esplendor da sua vinda é claro que ele será visto como um rei poderoso corrado de glória cercado de anjos quando os seus pés no monte das oliveiras o monte vai estremecer e abrir em dois os judeus vão ver aquele acontecimento maravilhoso vão ficar encantados admirados aí me permita lembrar uma figura do velho testamento José filho de Jacó foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata e já vendemos e vamos ver o que será dos seus sonhos foram vendidos levaram ele para o Egito lá ele passou por tudo que passou nós já sabemos não vou citar aqui para ganhar tempo mas finalmente Deus o tirou da prisão e o colocou no trono um dia José amanheceu vestido com uniforme de prisioneiro preso como escravo mas aquele mesmo dia terminou sentado no trono vestido de púrpura como governador do Egito quando seus irmãos vieram comprar alimento não o conheceram e também era difícil conhecer mesmo acho que a explanação do pastor César eu não estou entendendo onde o senhor está querendo chegar fica à vontade não o senhor quer concluir é que eu não entendi desculpa a história de José com relação a explanação eu estou chegando lá desculpa se eu sou um pouco prolíquido nas minhas expressões mas eles quando José se deu a conhecer eles se reconciliaram com José choraram pediram perdão e José recebeu e lhes perdoou assim fizeram os judeus com Jesus José foi vendido por 20 moeda de prata Jesus foi vendido por 30 moedas de prata os judeus até hoje não reconheceram como seu messias mas o dia que ele descer glorioso puser seus pés no monte das oliveiras desfazer os seus inimigos está escrito em Zacarias capítulo 13 versículo 6 eles se aproximarão e verão as suas mãos feridas e perguntarão que sinais são esses nas suas mãos e ele dirá é o sinal com que eu fui ferido em casa dos meus amigos o reconhecerão como seu messias chorarão se reconciliarão com ele é Israel re-admitido agora então é aí que o mundo vai ver a igreja já está com ele já é esposa veja que a igreja é chamada de noiva agora mas no capítulo 19 de Apocalipse já é chamada de esposa ok eu vou ter que chamar um break agora eu sei que o senhor tem algumas observações a fazer aí vamos chamar o nosso break e a gente volta daqui a pouco sobre pré e pós tribulacionismo olá aqui é o bispo Júlio Vertulo e eu quero fazer um convite todo especial para você no próximo dia 3 de junho eu vou participar da maratona teológica da rádio musical e nós vamos estar falando sobre ministérios o que é verdadeiramente um ministério de sucesso nos dias de hoje as pessoas têm confundido sucesso com audiência sucesso com likes views e curtidas eu quero esclarecer esse assunto com você no próximo dia 3 de junho aproveite para se inscrever no fmmusical.com.br nos encontramos lá Olá aqui é o pastor João Barbosa e eu quero convidar você para mais uma maratona teológica da rádio musical FM com o pastor com o pastor César Cavalcante meu amigo e dessa vez para a escola de ministérios e estarei falando sobre quais devem ser as prioridades do obreiro eu espero você no dia 6 de junho aproveite e entre agora para se inscrever é fácil fmmusical.com.br eu quero convidar você para mais uma maratona teológica da rádio musical FM com o pastor César Cavalcante dessa vez para a escola de ministérios estarei falando sobre o líder e sua espiritualidade pessoal espero você no dia 5 de junho aproveite e entre agora para se inscrever tchau você está ouvindo debates aqui na musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br nós continuamos aqui o debate sobre pré e pós tribulacionismo ontem falamos sobre as 70 semanas de Daniel e amanhã se o senhor nos der graça responderemos a pergunta ou tentaremos responder se haverá ou não salvação durante a grande tribulação então retomando aqui o nosso tema se haverá se Jesus virá antes ou após a grande tribulação temos aqui a opinião de alguns ouvintes Ivonei de Costa Magalhães me parece que essa mulher é amiga do pastor Serafim o que ela diz a paz do senhor Jesus Cristo irmãos acompanho no município de Oieiras do Pará Deus abençoe cuidem do pastor Serafim é uma joia rara usada por Deus Assembleia de Deus amo esse pastor é uma raridade o Jonas Francisco dos Santos diz ele vai voltar antes para buscar a sua igreja o Claudemir Revedo diz primeiro o anticristo se levantará conforme segundo Tessalonicenses versos 2 capítulo 2 verso 9 Gilberto Amaral diz Deus abençoe as vossas vidas abundantemente excelente debate muito edificante e Jefferson diz o meu coração gostaria que voltasse antes porém alguns textos bíblicos dão mais razões de nós sermos pós-tribulacionistas afirmar com certeza é complicado é muito complicado bom é hora do pastor César falar o pastor José Serafim fez uma explanação eu gostaria de complementar a explanação dele perguntando por que a bíblia usa também pastor César na sua opinião tantas palavras para arrebatamento harpazo parousia epifaneia as vezes eles se baseiam nisso para dizer que são momentos distintos o que o senhor acha epifaneia e parousia tem a ver com a manifestação de Cristo já o harpazo tem a ver com o arrebatamento da igreja por Cristo acho que nisso também o pastor Serafim concorda são palavras gregas uma fala da volta de Cristo duas delas que você usou fala da volta de Cristo e uma fala do arrebatamento da igreja mas com todo carinho aqui existem duas últimas trombetas qual é o problema de assumir que a bíblia diz que a ressurreição acontecerá na última trombeta o senhor que usou o texto porque 1551 de Coríntia eis a que vos digo um mistério na verdade não todos nós durminemos mas todos seremos transformados no momento não abrir e fechar de olhos ante ao toque da última trombeta veja na primeira trombeta Apocalipse 8 7 queima-se um terço das árvores um terço da vegetação a segunda trombeta capítulo 8 versículo 8 morre um terço da criação a terceira trombeta capítulo 8 versículo 3 as estrelas uma estrela cai no céu do céu na terra absinto um terço das águas a quarta trombeta Apocalipse 12 desculpa 8 12 um terço do sol escurece a lua fica vermelha e tudo mais a quinta trombeta Apocalipse 9 é que solta os anjos lá e tal e ferem tem guerra química abadom apoliontal a sexta trombeta Apocalipse 9 13 os quatro anjos são soltos lá do Eufrates e matam um terço dos homens sempre tem um padrão de um terço em cada manifestação dessas trombetas aí o capítulo 11 versículo 15 pastor é a última trombeta vamos ver o que acontece na última trombeta aí o senhor decide se essa última trombeta é a trombeta que está falando lá de Coríntios 15 ou não diz assim ó o sétimo anjo tocou a trombeta ouve no céu grande voz dizendo o reino do mundo se tornou do senhor e do seu Cristo não está falando da volta dele ele reinará pelos séculos dos séculos não é a volta dele versículo 16 os vinte e quatro anciãos se encontraram sentados diante do seu trono diante de Deus prostraram-se com o rosto e adoraram a Deus dizendo graças te damos senhor Deus todo poderoso que és que eras porque assumiste o teu grande poder e passarás a reinar na verdade as nações se enfureceram chegou porém a tua ira o teu tempo determinado para serem julgados os mortos para dar o galardão aos teus servos os profetas os santos aos que temem o teu nome tanto os pequenos quanto grandes para destruírem aqueles que destruíram a terra abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu foi vista a arca de Deus o santuário e tal isso é a descrição da última trombeta em todas as seis morre um terço de alguma coisa na sétima trombeta só fala da chegada de Cristo qual é o problema em admitir que essa última trombeta é a última trombeta e só para quem gosta de bíblia se você tem uma boa ferramenta de busca escreva assim ó última trombeta e você vai ver que a última vez que aparece a palavra trombeta na bíblia é essa então qual é o problema de entender que a última trombeta é a última trombeta ou tem duas últimas trombetas pastor José Serafim a trombeta falada por Paulo não são as trombetas do juízo de Deus as trombetas do apocalipse são as trombetas que falam do juízo de Deus e o pastor César Calvoacante escreveu meio rapidamente é claro porque o nosso tempo não permite uma delonga mas em cada trombeta um juízo de Deus sendo derramado sobre a terra e quando se toca a sétima trombeta não tem juízo conclui tudo e Jesus assumindo o governo deste mundo fica muito claro que se refere a tomada dos reinos deste mundo das mãos de Satanás que é o rei desta época quando há uma guerra entre dois reis qual é a primeira providência do vencedor prender o inimigo assim Jesus fará no capítulo 20 apocalipse nisso nós concordamos mas o que nós não concordamos é que nesse dia nessa última trombeta acontecerá a ressurreição dos salvos e o senhor não quer admitir lá em Coríntios 15 não é que eu não quero admitir eu quero apenas dividir então me apresenta a de Coríntios 15 é a última de qual série é a última do período da igreja na terra e qual é a primeira tem quantas trombetas lá porque eu nunca vi falar de quando a Bíblia fala trombeta é uma linguagem bíblica quer dizer é um sinal um alerta nós sabemos que o povo de Israel são muito regido para trombeta a última só pode ser o último de uma série então quando fala da última trombeta é uma linguagem para que a igreja entenda que está se findando um período e haverá um grande movimento no céu para levar os santos depois do apocalipse começa as trombetas do juízo de Deus e quanto ao juízo ao derramamento da ira de Deus leia-se Romanos capítulo 5 versículo 9 tem trombeta lá não certo é porque ele fez uma pergunta direta essa questão da última trombeta mas acabei de responder que é a última trombeta do juízo não a trombeta da igreja é porque na opinião apresentada por ele teria que essa ser a última teria que ter uma série não houve o único lugar que a gente vai ver a série é em apocalipse e essa última trombeta termina com o Messias o reinado de Cristo então mas eu quero um texto mais interessante aqui tão interessante quanto aliás que serve para os dois apocalipse capítulo 3 verso 10 que diz o seguinte como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da grande tentação que advir sobre toda a terra este texto para os dois né fala sobre a grande tribulação e esse guardar vai ser guardada vou começar com o pastor César claro pode é um texto que refere-se a perseguição da igreja no primeiro século obviamente mas que numa segunda camada pode se referir sim a grande tribulação e a igreja ser guardada agora a gente tem que entender o que é ser guardada quando Paulo fala assim eu guardei a fé ele guardou a fé mas perdeu a cabeça Deus vai guardar Deus vai guardar a igreja o que significa guardar a igreja Deus vai guardar a igreja a igreja será salva agora falar que a igreja não vai sofrer enquanto a gente está falando aqui nesse debate no ar condicionado com todo conforto tem cristãos em pé em cima dentro de contêiner há três meses na China enquanto a gente está aqui tem cristãos sendo degolados o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo sofrer é a história da igreja sofrer eu posso ler pra você é que eu gosto da bíblia eu gosto da bíblia mas no Didaquê que é o segundo documento da igreja depois da bíblia está dizendo irmãos nós passaremos pela grande tribulação vários outros líderes da igreja eu pego por exemplo aqui o testemunho por exemplo do discípulo vamos lá tem João João tinha um discípulo que é Policarpo e Policarpo tem um discípulo que é Irineu e Irineu escreveu no seu livro assim o que eu recebi de Policarpo é que a igreja vai passar pela grande tribulação então historicamente todos os crentes acreditavam nisso porque é que de 200 anos pra cá se deixou de acreditar sendo que a bíblia diz pastor eu posso eu não posso discordar da bíblia de Irineu eu também posso eu também posso pastor é que os textos que eu estou apresentando da bíblia o senhor não responde eu posso me dá licença só comentar esse texto que é uma folha de Apocalipse 3 e 10 sim há aí uma palavrinha que parece que muda tudo eu te guardarei ele te guardará da hora não na hora há uma diferença aí por exemplo Israel no Egito Deus mandou 10 pragas para tirar Israel do Egito as 3 primeiras atingiram a terra de Gózen as outras 7 não Deus guardou eles na hora não da hora presenciaram é verdade não é não é Deus guardou na hora do dilúvio o dilúvio caindo e ele na arca foi guardado na hora e não da hora então guardar da hora quer dizer não vai ver a hora não vai passar por essa hora eu vejo que todas as referências à bíblia todas as edições eu te guardarei da hora e não na hora Paulo disse em Romano 5 verso 9 que nós a saber nós fomos justificados pelo seu sangue e por ele salvos da ira primeiro Isaías Isaías tem um texto forte Isaías capítulo 26 verso 20 e 21 está escrito assim vai pois povo meu entra nos teus aposentos fecha a porta sobre ti só por um momento até que passe a ira porque o senhor sairá para castigar os moradores da terra e todo o sangue que foi derramado será descoberto pastor Serafim oi por que que Jesus vai proteger esta igreja que é a igreja do arrebatamento de acordo com a sua visão se nos parece que esta é a geração mais fraca de crentes que já existiu por que que Jesus permitiu que os crentes da igreja primitiva como disse o pastor César sofressem tanto e esses crentes de hoje seriam poupados como noiva do cordeiro pastor o senhor me abre um leque que eu vejo uma imensidão para comentar o tempo não vai dar mas vamos pensar numa família os pais tem quatro filhos ele conhece aquele que é mais forte que é mais fraco ele nunca vai exigir do mais fraco o que ele exige do mais forte os crentes primitivos viram Jesus eles estiveram com ele e aqueles crentes primitivos receberam dos apóstolos aquela força eles tinham mais força os crentes atuais já tem menos são mais frágeis mais fracos e fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que possais suportar mas com a tentação virá também um escape e eu falei logo no início da nossa palestra existe tribulação localizada e a grande tribulação será da pandemia será geral pastor César existe uma razão que faça a gente acreditar que Jesus vai poupar esta última geração que fez a igreja sofrer tanto desde o primeiro século então não lá em Daniel capítulo 7 já está profetizado deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente como diz o pastor Serafim é curto demais lá em Daniel capítulo 7 e ali é uma referência direta para quem gosta de se aprofundar de Apocalipse 13 versículo 5 está dizendo assim que o anticristo proferirá o anticristo não falar fala o dragão proferirá palavras contra o altíssimo magoará os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis os santos serão entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo que é três anos e meio o texto de Apocalipse capítulo 13 versículo 5 diz assim foi lhe dada a boca para proferir arrogâncias blasfêmias e tal e agir por 42 meses 42 meses também é três anos e meio e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difumar o tabernáculo foi lhe dado também que pelejasse contra os santos foi lhe dado também que pelejasse contra os santos então a Bíblia diz que haverá essa peleja contra os santos não tem muita escapatória desse texto e Apocalipse capítulo 7 quando o pastor leu lá Apocalipse 3.10 o termo lá grega é ek eu tirei da grande tribulação e ele está certo é verdade mesmo só que Apocalipse 7.14 diz assim esses são os que vieram da grande tribulação também é ek os santos que são os crentes eles também participaram da grande tribulação então o ek não pode ser de dentro dá licença pastor claro pode ser de dentro lá mas se é de dentro lá também é de dentro aqui vieram de dentro da grande tribulação foram martirizados isso parece que passaram foram martirizados seria outro debate é verdade cada janela que a gente abre aqui é outro debate é outro debate mas eu queria só fazer uma pergunta se eu posso claro acho que nesse debate eu estou falando você falou pouco mas você trouxe mais versículos hoje estou falando muito pouco mas a questão é a seguinte se a igreja na lógica pré-tribulação se Jesus volta agora por exemplo toca uma trombeta que não sei se é a última acho que não é a última para eles não é a última e aí acontece a ressurreição dos mortos e Jesus leva a igreja para a glória e fica com a igreja durante sete anos primeiro aonde está esses sete anos na bíblia segundo se a igreja estava lá nas bodas do cordeiro né no capítulo desde o arrebatamento da igreja durante sete anos o que é que eu faço pastor com apocalipse 19 7 que diz assim alegremos-nos e exultemos-nos demos-lhe glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa agora se preparou a esposa está preparada e as bodas vão chegar pois foi lhe dado vestir de linha infiníssimo resplandecente porque o linha infiníssimo são os atos de justiça dos santos então me falou o anjo escreve bem-aventurados são aqueles que são chamados as bodas do cordeiro se o arrebatamento já aconteceu se a igreja está sete anos nas bodas do cordeiro por que que apocalipse 19 diz que as bodas ainda vão começar posso responder claro pastor Serafim aliás ele pegou numa defesa que eu fiz no começo eu fui usando o apocalipse cronológico e ele disse que cronologicamente então as bodas acontecem depois da grande tribulação já está as bodas tipo se Jesus voltou a igreja começa as bodas sete anos só que por que que lá em apocalipse 19 diz que ainda vai começar boa pergunta ótimo maravilha bodas aí fala da festa do casamento da festa do casamento o casamento aconteceu e agora é hora da festa então há muitos convidados ainda diz que até as aves serão convidadas para essa festa do casamento de Jesus com a igreja e note bem que a igreja já se casou porque aí chama de esposa não de noiva noiva é agora aí a sua esposa já se aprontou aprontou para a festa então mas a festa não começou pastor a minha pergunta é assim se as bodas já aconteceram em sete anos por que que está dizendo aqui que agora que vai começar a festa a festa o sete ano nosso não é o sete ano de Deus então vamos lá vamos lá tem aqui algumas considerações de ouvintes dá tempo de a gente ler rapidinho e a gente ainda tem tempo de fazer as considerações finais bom Juscelene Ferreira diz não abrir e piscar de olhos não tem como o mundo ver e tem também a questão de que ele não pisará a terra mas nas nuvens e depois outro versículo que diz que pisará tem um texto que comprova que Cristo vem nas nuvens e um texto que ele pisará na terra já falamos sobre isso Vinícius Franco Tessalonicenses 4 16 diz pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro a Josefa cita João 11 24 que diz disse-lhe Marta sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia como pode haver ressurreição no arrebatamento e nas duas ressurreições é uma pergunta aí quem sabe para um para um outro debate né Gustavo Lopes diz o seguinte o arrebatamento sendo nas nuvens como alguém pode ver e a Youtube a Neves diz o seguinte se sabemos que o anticristo vai aparecer então não precisamos aguardar Cristo primeiro e sim estar pronto para a vida de Cristo e aí eu pego esse comentário pastor César e pergunto para quem é pós-tribulacionista então nós precisamos esperar o anticristo e não Cristo ou isso pode ser um pretexto para alguém não se preparar para a volta de Jesus nós esperamos que a Bíblia diz que vai chegar nós esperamos esse negócio o pré espera Cristo a igreja espera o anticristo Paulo esperava Cristo ele se colocou na fila dizendo nós que ficamos vivos seremos arrebatados o que ele encontrou? o martírio Paulo esperava pregar em Mísia em Bitínia não sei o que lá o que ele encontrou? nem sempre o que a gente espera é o que vai acontecer o que a gente espera é o que está no nosso coração o que vai acontecer é o que está escrito na Bíblia ok vamos para as vinhetas das considerações finais porque o tempo correu muito mais rápido do que nós imaginávamos considerações finais considerações finais debates com o pastor César Cavalcante pastor José Serafim tem um minuto e meio para suas considerações finais só um minuto e meio olha esse debate me deixa um pouco nervoso e ansioso porque eu tenho muita coisa para falar e não posso é mas que eu tenho uma muita alegria de participar que oxalá nossos ouvintes tenham sido edificados na fé fortalecido estejamos preparados Jesus vem não falte azeite sobre as suas vasilhas nossas vasilhas nossas lâmpadas acesas porque logo o senhor virá um grito aí vem o esposo sair-lhe ao encontro eu tive uma alegria imensa de conhecer o pastor César Cavalcante mesmo que pensemos diferente mas eu te amo meu irmão o senhor é meu irmão que alegria de conhecer o pastor José Sera tão simpático tão abençoado também e está aqui nessa rádio rádio cristã que fala da palavra de Deus para mim foi uma alegria muito grande quem quiser encontrar o senhor pastor quem quiser encontrar o senhor quem quiser me dar alegria de um contato meu telefone onze nove oito sete oito cinco sete nove sete oito repetindo ddd onze nove oito sete oito cinco sete nove sete oito e é o WhatsApp viu pode passar o WhatsApp pastor César eu quero divulgar aqui os livros do pastor José Serafim a revelação eu falei José José Serafim a revelação do apocalipse sabe o que a bíblia diz sobre o futuro os três livros estão ali para você na tela Deus na família e o outro livro Daniel profecias atuais quero reiterar posso fazer um comentário rápido sobre Daniel bem rapidinho pode? posso o capítulo três de Daniel fala que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro com seis metros de altura por três de largura marcou a festa de consagração da imagem e mandou que todos estivessem presente todo o povo todos os príncipes prefeitos e governadores etc ao ouvir o som da trombeta dos instrumentos todos deviam se ajoelhar e adorar a imagem pastor vou pedir sua licença porque nós não vamos ter esse tempo a gente pode começar isso amanhã tá bom? tá bom Deus abençoe os ouvintes amanhã nós vamos falar sobre se haverá salvação 98785 7978 pra quem quiser comprar os livros amanhã se haverá salvação ou não na grande tribulação se for da vontade dele Deus abençoe a todos amém você ouviu debates na musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser disponível para Spotify Deezer e os tocadores da Apple e Android musical FM mais unidade